Música Calmem-se, calmem-se, relaxem-se O Imperador chegou para alegrar a tarde de vocês Eu sei, eu sei, vocês estavam aclamando pela minha presença aqui nesse, nesse Nesse YouTube, nessa plataforma, eu sei, podem ficar tranquilos, mas já estou aqui, ok? Já estou aqui para poder fazer o conteúdo para vocês Então, deixa o like aí O negócio é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? No vídeo de antes de ontem, porque ontem não teve vídeo por um pequeno problema Eu fiz um vídeo com os carros brasileiros, meio que, na verdade, mostrando um carro brasileiro Só que, hoje eu descobri, hoje não, ontem, antes de ontem mesmo, no caso Eu descobri que tem vários carros brasileiros e eu queria estar testando todos Então, qual que é a melhor forma para a gente poder estar testando todos? Exatamente, a cada minuto, o carro da fuga muda Então, bora testar isso daqui, vamos testar todos os carros brasileiros que tem aqui na cidade E vamos ver qual que é o melhor, maravilha Bora, dá-lhe, bora, dá-lhe Bora, dá-lhe A gente já vai começar incrível dando daquele jeito Não, dando não Começando desse jeito assim, ó Toma Com o famoso cadente O famoso carro que a gente utilizou no vídeo anterior, né? No caso Rapaziada, fecha os olhos aí rapidinho Fecha os olhos aí rapidinho É que eu vou fazer uma coisa que é meio perversa Boa Acabou, esqueça Não aconteceu nada, rapaziada Apareci aqui do nada Vocês acreditam nisso, anel? E pra quem não sabe como é que funciona esse estilo de vídeo Eu vou explicar pra vocês rapidinho, fechou? Pô, puxei meu celular Veio até a fatura do... Do... A conta pra pagar Fudeu, fudeu, fudeu Ferrou, 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 ferrou Ah não, tá tranquilo Puxei meu celular Vai ver a fatura aqui Do... A conta pra poder pagar Será que é um sinal? Deixa o like aí, rapaziada Pra poder ajudar a pagar as contas aqui O negócio é o seguinte Eu tô aqui com o meu celular E a cada um minuto Eu vou tá mudando o carro Que a gente vai tá dando fogo Eu vou tá colocando um cronômetro aqui E a cada minuto Vai apitar E a gente vai tá fazendo A gente vai tá mudando nosso carro automaticamente Bora, Dali Então, porque os guris Tá se passando, tá? Os guris tá se passando Vamos tentar aqui roubar os... Os caixas, né? É, vai pegar umas beiras, cara Já tem uns ladrões aqui Não, já vamos tirar esses ladrões daqui Nossa, o cara vai roubar minha loja Droga, não vai dar Não deu, velho Tem que roubar Como é que é, rapaz? Ah, você tá cuidando dessa loja? Ah, entendi Ah, entendi Só deixa eu fazer um... Roubar ela cinco mil? Caramba É o que, rapaz? Tiozinho Zé Não conhece É, tiozinho Zé Não ia deixar você roubar essa loja? Eu roubo, eu trabalho aqui Não, tu rouba Tô ligado que tu rouba Tu rouba, tu é ladrão Por que tá usando a máscara? É porque eu tô gripado Não parece que tá gripado não, hein? Tô, tô Não tá Já foi no médico pra ver isso daí? Ainda não? Ainda não? Vai lá então, pô Vai lá, eu espero aqui Tá bom, vou lá Vai lá, vai lá Cara, se tiver... Se tiver... Dá uma olhada Ó, você vai querer fazer uma troca mesmo? Vai querer... Você vai dar os errositos em troca do meu carro aqui? Comprei ontem Tô treinando ainda com ele Ah, coisa boa Coisa boa É isso É, não, não vou deixar não Ah, os caras tão ficando em cima da lojinha? Bando de pilantra, salafrário Eu fico aqui, às vezes Ah, tô falando que tu é ladrão, rapaz E agora, hein, agora? Quem é seu Deus agora? Eu sou um amigo meu Um amigo meu muito antigo Hã? Hã? Na época eu tinha uns amigos meus chamados Cornish DJ Hã? 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 Quando eu era criancinha Aí eu aprendi com ele Entendi Entendi Aí tu acha bonito isso? É bonito isso Mas eu tenho só essa vida Entendi Não tem oportunidade pra polícia Cando que banditinho Por que que tu não vai pra polícia? Porque eu já fui preso Eu tava zoando E esse cordão aí? E esse cordão aí? Ah, esse cordão? Hum, eu queria falar com um amigo meu Ah Só que eu não conheço ele E é o dono da empresa aqui do meu cordão Ah, entendi Aí quando você não conhece Ele fica usando Fica usando Toma cuidado, hein Tem que saber que esse cara é meio perigoso Perigoso Não, não Não, não conheço não Caralho, mas não rouba essa loja, véi? Mas essa loja aqui não dá pra roubar não, véi? Pelo amor de Deus, véi Que loja ruim, véi Loja ruim Olha isso, véi Tô tentando 300 Ah, fui Aí, caramba Pelo amor de Deus Aí, ó Ah, esqueça Mano, se esse cara roubar a minha fuga Ele não vai roubar meu carro não Também não Não, não vai não Ah, ele não vai fazer isso Nossa, eu vou caçar o C, viu? Se prepara Ah, passei o policial Não fui eu não O policial Ai, calica Vamos Drop tático Drop tático está pronto Irei preparar aqui O nosso queridíssimo cronômetro Cadê? Um minutinho Daquele jeito, ó Contando E bora dali, rapaziada Vamos tentar dar a fuga em um minuto aqui do GT Eu acho que vai ser um pouco difícil Acho que vai ser impossível Obrigado Vamos tentar dar a fuga dele mesmo normal, hein, véi Em um minuto Será que a gente consegue dar a fuga de cadete, véi? Os caras de GTM aí, mano Da última vez que o cara me perseguiu O cara era bonzinho, tá ligado? O cara era incrível Vamos Nossa, o carro não sobe O carro nem força ele tem pra subir isso aqui, véi O carro nem força ele tem pra subir isso aqui, tá louco Se eu for... Mano Se eu descer e empurrar Eu acho que é mais fácil, véi Mano, vamos descer aqui agora Vamos lá Desce aqui também Desce aqui também com tudo Dá-lhe, dá-lhe Só fugir Só fugir aí, ó Quantos? Dois segundos Foi? Tô tocando alarme Parou aí, ó Já que tá tocando Então Toma Eita, mudou sozinho Mudou sozinho Ihi-hi-hi Goleta É gol isso aqui? Ou é gol? Não, é gol G2 Esqueça Agora vai dar boa Agora vai dar pra dar fuga Deixa eu preparar aqui, então Opa Oi, pois não? É, então Eu não sei o que tá acontecendo, senhor polícia Toda vez que tá acontecendo Muda Ele muda sozinho, véi Tá complicado Vamos lá, rapaziada Coloquei aqui agora de novo E bora, dá-lhe Toma, então, tá? Toma Olha o drift aqui Ai, calico Ah, esse carro que eu tô ligado Que ele é bom Então dá pra gente tentar fazer alguma coisa aqui com ele Tá ligado? Dá pra gente tentar dar uma fuguinha nele Rapidinho, véi São dois GTM agora Tá complicado Aí, vambora Agora só tem Ah, não, são dois ainda Pode vir mais duas viaturas ainda, hein, rapaziada Vamos ver, vamos dar-lhe Bora dar-lhe Ó, o carrinho é mais rápido Nossa, senhor Relaxa, manobra Tudo planejado, obviamente Bora, bora É agora Calma, dá-lhe 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 Ainda não Mano, eu não sei nem quantos segundos tá, véi Ai, mudou, véi Nossa, caminhonete Eita, mudou, mudou Mudou, rapaziada, ó Tocando aqui Vamos lá, repetir Tamo repetindo aqui, hein, rapaziada Mano, essa caminhonete eu sei que não vai dar não, véi Eu sei que com essa caminhonete aqui não vai dar não Nossa senhora Pô, nem caminhonete dá pra passar por coisa alta, né Nossa, só que ela não vira O único problema é que ela não vira Ela tá meio rebaixadona, tá Hilux, zona rebaixada É Hilux aqui, né Toyota Hilux Acho que é, né É, acho que ele tá ali atrás Vambora Bora, dá-lhe Bora, dá-lhe Oi, oi, oi Um pouquinho pega mesmo Oi, um pouquinho pega mesmo também É, eu acho que com essa daqui vai ser bem complicado Olha isso aqui, véi Mano, pra mim virar, eu vou ter que virar no freio Pujar o freio de mão aqui, ó Pra poder virar, ó Nossa, calma aí, Tom Vamos pro bombeiro Vamos pro bombeiro Dale, dale Nossa senhora Que caminhonete horrível Aí mudou Mudou, rapaziada Nossa Agora já era Rapaziada Queria falar nada não Mas agora Pros policiais Já eram Deixa eu Acabei de repetir aqui Esse carro aqui Ele é bom pra caramba, tá Esse carro aqui Ele é bom pra caramba Então dá pra gente fazer Uma brincadeira legal Com ele aqui Vambora Esse aqui é o Volkswagen Vambora 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 Vamos, vambora Beleza Beleza, vambora Pra Dale Nossa, um pouquinho Vamos Vai, 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 vai Se quiser dar pra Segurar é melhorzinho, hein Vamos, vamos, vamos Ele veio Ele veio, mas o outro não O outro tá longe Ai, não Eu tive que mudar Nossa, viu De céu Vai ser complicado agora, hein Mudei Mudei Coloquei Vamos mudar ele Vamos mudar ele, rapaziada O outro aqui No meio da rua Querendo morrer O Celtinha O Celtinha com o som, mano Será que dá pra abrir o porta-mala? Não dá Não dá pra abrir o porta-mala Queria abrir o porta-mala Falha o som na cara deles Toma Vai, vai, vai Caramba Tem que colocar uma fumação ali, velho Falta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você me errou Bora mudar Toma Ah, igual Nossa Senhora Eu achei que ele Eu acho, se eu não me engano Esse aqui é o último, rapaziada Esse daqui é o último carro Pra gente poder tá dando fuga, velho Golf sapão Esse aqui vai ser incrível Esse aqui é bom também Ainda bem que eu deixei esse aqui por último, velho Ainda bem que eu deixei esse aqui por último Agora a gente vai ter que dar fuga com esse carro aqui, velho Vamos, vamos, vamos Ai, carica Ai, carica Ai, carica Não é pra ter feito isso Não é pra ter feito isso Não é pra ter feito isso também Vambora, vambora Não O carrinho não vira O carrinho não vira Ah, ele tá apitando aqui Mas tá de boa Já era então Eu acho que não tem Nossa, tem outro Oi? Não aconteceu nada Não aconteceu nada Não tem, não tem Eu fui ver se Eu fui ver se tinha outro Sai do meio Ai, rapaz Sai do meio Sai do meio Sai do meio Fuga na praça Fuga pra porra Você também Fuga na praça de novo Vamos ver Porra, aí é fora Porra, aí é fora, rapaz Agora você pode dar tiro em mim Agora foi Ai, o carro não virou Vambora, vambora Vambora Bora, dale Bora, dale Pera, pera Caraca, o carro pegou Nossa senhora Mano, esse carro aqui Esse carro aqui Ele tá bugado, véi Tá ajudando, né, pilantra Pra eu ver se passar Então nesse beco aqui Então Não 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 Calma O pneu tá furado O pneu da frente tá furado Vou ter que apelar Eu vou ter que apelar Nossa Ele tinha perdido eu, véi Beleza Beleza Então vem então Vem então, seu pilantra Vem então, seu pilantrinha Ih, ele veio E ele veio mesmo Não, 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 não Nada pra eu ter feito isso Bora, vambora, vambora Vou fazer o plano Plano B Tiroteio O nome desse plano Ai, carinha Ai, carinha Vambora, vambora Vambora Ó, o mal tá passando ali Mano, só tá ficando esse GTM, véi Tá ficando esse GTM, véi Eu vou ter que dar um jeito nele, mano Ó, o outro não tá vindo O outro não tá vindo Deixa eu tentar pensar em alguma Uma coisa que eu posso tá Quebrando Quebrando não, mas Tô no fuga dele Nossa, véi Olha isso, véi Mano, eu bato nos lugares Muito nada a ver, véi E os dois chegou O cara consertou a moto, hein Tô achando que o cara consertou a moto, hein Ou será que não Beleza? Ah, acho que era outra mesmo, hein Bora, 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 bora Vou brincar que eu não tô conseguindo virar direito, véi Não sei o que fazer, gente Eu não sei o que fazer Bora, bora Nossa, o cara O que que aconteceu ali, véi O que que aconteceu ali, véi A moto simplesmente explodiu, véi O que que deu aqui, véi Meio que vamos dizer que eu não tava vendo nada E do nada o negócio apareceu na minha frente, entendeu Que negócio Aí minha moto sumiu Aquele negocinho que fica na ponta da pilota Ah, tá enxergando nada, então Né, seu policial Entendi já tudo, já Não tá enxergando grade também, né Não, não é Ah, seu pilantrinha Cadê, dá Ah, entendi Coisa boa Acontece Geralmente acontece isso mesmo Quando alguém vai tentar me pegar Ah, o cara explodiu Boa, caramba Deu certo Goleta deu bom, hein, rapaziada Goleta deu Goleta deu bom Nossa, o motor tá no amarelo, véi Ainda bem que eu consegui Ainda bem que eu consegui dar fuga, véi Porque, pelo amor de Deus Foi chatinho esse acompanhamento Mas foi legal, hein Olha, 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 olha Olha, 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 olha Ai, caliquinha Vambora, então, hein, rapaziada Bora, dale Bora, dale Olha, qualquer coisa também Eu já ia meter essa daqui, ó Não ia não porque não deu certo, né Mas tudo bem Não Eu ia, eu ia Já ia meter essa daqui, então, ó Tá, pega, então Tá, caliquinha Já pega Ai, caliquinha Vambora Dale, dale Why always be Tá, caliquinha Why always be Ooh-oh Ooh-oh Like I'm Baluteli Ali, tele Yeah Why?